Olá amigos do canal, estou de volta e hoje com o vídeo. Quem é o apresentador do canal Fatos Desconhecidos? Ivan Lima, exemplo de perseverança e trabalho. Este o vídeo de hoje. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Ivan Lima nasceu no Rio de Janeiro, no dia 4 de agosto de 1948. É formado pelo Conservatório Nacional de Teatro do Rio. Começou sua carreira nos palcos em 1965, atuando com sucesso em várias peças de teatro. No cinema começou em 1967, atuando em diversos filmes com sucesso. Entre eles, Uma Rosa para Todos, O Leito da Mulher Amada, O Quarto da Viúva, A Mulher que Põe a Pomba no Ar, atuou também ao lado de Mazaropi no filme O Jeca Macumbeiro, entre outros. Nas novelas, estreou em 1972, na TV Tupi, integrando o elenco de Revolta dos Anjos. Fez também a novela Venha Ver o Sol Nascer na Estrada, na Record. Vila do Arco, na Tupi, A Filha do Silêncio e Sabor de Mel, na Bandeirantes. Esteve também na série Joana, exibida no SBT e na minissérie Sampa, na Rede Globo. Ivan fez também participações em diversos programas, como por exemplo, Boa Noite Brasil, Bronco, A Casa da Irene, na Bandeirantes e em atrações da TV Cultura, Prima Belinha, Frederico Garcia Lorca, Festa Baile e outros programas. O ator também é muito conhecido na Itália pelo filme Una Rosa Pertutti, onde estrelou com Cláudia Cardinale. O ator ficou em São Paulo até o início dos anos 1990, quando decidiu mudar-se para a Índia em busca de uma vida espiritual, melhor. Longe da mídia, ficou dois anos recluso no país, quando decidiu voltar para o Brasil, onde passou a viver e a trabalhar na área de publicidade, e participando também de peças de teatro local e de curtas-metragens. Após o canal Fatos Desconhecido terem passado por diversos apresentadores, foi então que encontraram em Ivan Lima um jeito diferente e agradável de apresentar o canal. Ele acabou agradando com seu jeito simples e verdadeiro de contar histórias. Ivan Lima mostrou que perseverança, trabalho, pode vencer obstáculos. Hoje, no ano de 2021, ele com 73 anos de idade está vivendo, podemos dizer assim, uma de suas melhores fases de sua vida, em termos de profissão. Ivan, com sua persistência, mostrou que devemos continuar em busca de nossos sonhos, que devemos continuar nossa caminhada, vencendo os obstáculos. Independente de sua idade, você tem que continuar a caminhada, em busca de dias melhores. Este é o vídeo de hoje, obrigado por ter acompanhado, obrigado por compartilhar com aquele amigo. Até o próximo vídeo, eu voltarei! E aí E aí E aí E aí